Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro. Hoje nós vamos falar de FOV, FOV ou Field of View, como vocês preferirem, que é uma das principais reclamações dos jogadores do console em relação à performance no Warzone. O padrão do console para o FOV é 60, e primeiro eu vou explicar para vocês no que se baseia o FOV. O FOV, basicamente, é o campo de visão do seu personagem. O padrãozinho é esse que você está vendo aqui, isso é o default do jogo. O default do jogo no console é 60, o default do jogo no PC, se eu não me engano, é 80, tá? E basicamente é o quão aberta a sua visão é angularmente, tá? Então aqui nos 60 você está vendo tudo padrãozinho. Quando você aumenta o campo de visão, o valor do FOV, do Field of View, você estica um pouco a imagem e o jogo faz uma compensação achatando as bordas. A imagem fica um pouquinho retorcida, fica um pouquinho distorcida nas bordas, principalmente. Em outros jogos mais, como no Battlefield, por exemplo, eles focavam a distorção nas bordas, porém você consegue ver de uma maneira mais aberta. Eu vou fazer o teste aqui para vocês verem. Vamos, eu enquadrei de propósito, tá? Vamos ver qual é o reflexo da mudança de FOV. Eu estou pegando aqui em cima, ó, até o limite dos pneus e do outro lado até o limite desse tonel preto, dessa coisa preta que tem aí. Então, pneu e tonel preto eu coloquei nos limites como o enquadramento para a gente ver. Vamos aumentar aqui o campo de visão de 60 e aqui você vê uma referência, tá vendo? Parece que o jogo, ele tem um zoom muito mais intenso, né? A imagem, ela não tem qualquer distorção, mas ela é muito mais aproximada. É melhor para você ver os alvos em profundidade, você vê o alvo muito maior, é como se estivesse realmente dando zoom. Porém, de uma maneira angular, de uma maneira horizontal, né? Olhando para os lados, na visão periférica, isso é definitivamente desvantajoso. Vamos aumentar aqui para 80, só para vocês terem uma ideia. Aumentei para 80 e imediatamente eu ganho aí, vamos dizer, 20% de cada lado em relação ao ângulo de visão, né? Então, o que eu estava vendo antes era até o limite do pneu e até o limite dessa parada preta aqui. Agora eu vejo quem está aqui e eu vejo quem está aqui do lado. Vocês podem ver que a parada se alterou de uma maneira bem absurda. O console não tem essa mecânica, porque é uma mecânica que exige processamento. Isso diminui o seu FPS. A gente sabe que o console não tem algumas opções gráficas de desabilitar para ganhar FPS. Enfim, ele é capado em 60 frames por segundo. E você também não pode forçar o console, como você não pode forçar o console a rodar em mais frames, você não pode forçar o console a rodar em menos frames, que seria o reflexo de você aumentar o campo de visão. Vamos aumentar mais ainda para 100, que é o que eu uso no Warzone normalmente. Inclusive, eu troquei minha placa de vídeo recentemente, eu posso começar a usar mais campo de visão. Olha só este campo de visão, né? É como se você pegasse mais imagem horizontalmente e achatasse para caber no seu monitor. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas existe uma anormalidade nas beiradas. Parece que está um pouco achatado, né? Parece que a imagem fica um pouco achatada nas beiradas. Mas isso não importa. Olha o quanto eu consigo ver a mais do que eu via. As nossas referências estão aqui. A beirada do pneu e a beirada dessa coisa preta aqui. Olha o quanto eu vejo a mais do que eu via com 60 de field of field. Vou colocar 120 de field of field, que é o valor máximo. Não tem como passar de 120. E aí você tem o valor total. Você pode ver também que aparentemente a sua câmera se afasta mais. Então, em profundidade, você tem mais dificuldade de ver os alvos, de perceber os alvos, porque o tamanho deles fica mínimo e você sofre essa distorção, né? A sua imagem é distorcida, ela fica um pouco achatada, ela fica sanfonada. Quando você vai fazer um tracking no alvo, eu não sei se vocês estão vendo aqui, notem nas beiradas o quanto que é estranho. Vejam as árvores aqui em cima de mim. O quanto eu vou mexendo com as árvores, elas vão ficando distorcidas, tá vendo? Vocês estão percebendo? Que quando você aumenta muito o field of field, ó, a árvore é bonitinha aqui, ó. Eu vou trazendo ela pra beirada, ó. Ela vai ficando esticada, 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 esticada. Tá vendo? Então, é como se você tivesse um olho de peixe. Pra aqueles que gostam de fotografia, eu não sei se é o termo correto, mas seria uma lente grande angular, né? Uma lente que pega um ângulo muito maior do que a sua visão periférica percebe. Então, essa configuração aqui, a princípio parece uma super vantagem. Ah, você enxerga muito mais as beiradas, sua visão periférica é absurda. Mas eu não sei não, eu não sei não. Isso aqui é... causa muita estranheza. Causa bastante estranheza. Enfim, dá um certo motion sickness, né? Dá um certo enjoo conforme você vai usando. Porque parece que o fundo do seu jogo, ele é meio curvado, assim. É como se fosse um semicírculo, ao invés de ser realmente... Enfim, é uma sensação bizarra jogar desse jeito. Porém, te dá um ângulo de visão absurdamente maior. Vamos fazer um outro teste aqui. Eu consigo ver esse alvo aqui. Tá vendo esse alvo aqui? Com 120 de fio de fio, eu consigo ver e consigo atirar. Vamos colocar aqui bem na cabeça, ó. Consigo ver e consigo atirar nessa cabeça. Isso com 120 de FOV. Se eu diminuir o FOV, eu ainda consigo ver e ainda consigo atirar. Se eu colocar 60, ainda consigo ver e ainda consigo atirar. Isso não muda a sua visão linear. Tá ligado? Ou seja, se você tá vendo linearmente um alvo... Nossa, que tão mais gostoso de jogar assim, sem distorção angular, sabe? Das bordas. Isso aqui dá uma sensação gostosa. Mas a gente vê que nem sempre o que é prazeroso pros olhos quer dizer que é mais eficiente no FPS. Então, não há distorção linear. Você não pode aproveitar isso pra você ver um cara atrás da parede só porque a sua visão periférica tá maior. Se a sua reta tá aqui, vocês viram que mesmo mudando o field of view, ela não muda em nada. Você não vai enxergar virando a esquina. Porém, agora a gente vai falar do cantinho da sua visão. E aí a gente sabe que o field of view, ele estica realmente a sua visão principalmente nas beiradas. E ele achata um pouco as beiradas. Aqui eu vejo o alvo atrás da parede ali, aquele alvo que a gente tava marcando. Aqui eu estou vendo perfeitamente o carinha. E aí, se você diminui o field of view, você perde esse alvo de vista. Algo curioso, algo poderoso, algo meio bizarro, que os consolistas reclamam pra caramba porque, querendo ou não, é uma vantagem. É aquela coisa, tipo, não importa se é uma vantagem ou não, ela está disponível. Não importa se você usa ou não, ela está disponível. Se você quiser ter uma visão periférica maior, você pode, desde que eu comecei a jogar, eu uso sem, sem me dar um campo de visão bem aberto. E não faz uma distorção tão bizarra, assim, das bordas. Dá uma sensação gostosa de jogo. E esse é um ponto que é vantajoso aos PCs. E causa um pouquinho de queda de frames, né? Mas se você tem uma placa de vídeo poderosa o suficiente, não importa em nada. Eu espero que vocês tenham gostado aí da explicação sobre field of view, campo de visão. Deixe nos comentários o que vocês acham dessa funcionalidade. É algo que já está nos jogos há muito tempo, né? No COD é especificamente polêmico, vamos dizer assim, por causa do cross-plataforma, por conta de algumas plataformas terem acesso a isso e outras não. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Beijo do Ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho